Olá meus amigos do Equidópolos, tudo bem? Então vamos começar com os beijos bem gostosos para a Ceila Batista de Mato Grosso do Sul beijo meu amor e para toda a galera de Mato Grosso do Sul que me acompanha, muito obrigado! Andréia de Eu e Minhas Orquídeas do canal beijão meu anjo Elieldorácio de Tocantins, beijão aproveitando e mandando um beijo também para o Hugo de Tocantins, te amo querido Helena Omena de Lins São Paulo, beijão amada Nilcimar de Jesus Correia Nunes, beijão e a Zélia a Dona Zélia, a Jennifer e a Beatriz Barbosa de Primavera, beijão meus amores então o Elieldorácio ele pediu para falar sobre catleia bicolor catleia bicolor é uma catleia que geralmente gosta de mais altitude então assim, nós que moramos ao nível do mar, geralmente elas não vão muito, eu por exemplo cultivo de temosia, mas elas se desenvolvem muito assim, lentamente e não florescem aqui pelo menos elas não florescem recebem a luminosidade correta adubação correta mas pela planta por a planta ter uma característica de ser de altitude ela acaba tendo uma dificuldade de desenvolvimento e floração em locais de baixa altitude tá bom? outra dúvida muito grave que está acontecendo aí é que nos meus vídeos quando eu me refiro ao enxofre eu me refiro especificamente ao enxofre Jimmy que é um enxofre adequado fabricado produzido testado especialmente para combater acros nas orquídeas nas plantas né? então tem muita gente achando que qualquer enxofre pode ser usado não pode inclusive aquele enxofre usado na agropecuária ele é totalmente tóxico ele queima as orquídeas ele mata as orquídeas então quando você procurar enxofre certo? você tente conseguir é o enxofre Jimmy você acha ele na internet para comprar se você não achar na internet você pode me procurar que eu ainda tenho um pouco aqui eu posso vender só que às vezes não compensa ele é barato mas ele sai mais caro por causa do frete inclusive eu vou fazer uns kitzinhos de enxofre osmocote adubo para vender para compensar a pessoa adquirir né? e lembrando que o óleo de ninho você acha em qualquer lugar para comprar agropecuária floriculturas e é sempre bom você associar defensivos que é de xenon né? cautrine com óleo de ninho e também você pode associar o enxofre Jimmy ao óleo de ninho ou ao óleo triona desculpa eu sempre falei do óleo triona só que o óleo triona ele é muito difícil de ser encontrado assim e precisa de licença também para ser comercializado ai meu Deus já o óleo de ninho não você pode comprar livremente tá bom? dilui o pozinho primeiro e acrescenta o óleo de ninho muitas pessoas ficam me mandando perguntas no whatsapp e no facebook ai qual é a quantidade amores na embalagem está escrito 5 gramas 50 ml não importa por litro de água está escrito lá igual o pacote do de xenon ele é para 10 litros de água se você for usar uma bomba de 5 litros de água então você vai usar a metade do pacote tá bom? lembrando que tem que molhar as orquídeas antes da aplicação de qualquer defensivo qualquer adubo qualquer produto nas suas orquídeas as pessoas ainda estão confundindo muito também achando eu não sei se trocam as palavras por não saberem realmente então vamos esclarecer fungicida combate fungos canela seca podridão negra como se fala as manchinhas pretas que dão nas folhas tudo relacionado a fungo nas orquídeas os fungicidas tratam fungos os defensivos de xenon caltrine como é o nome daquele outro produto evidência mata insetos bichinhos tá? besourinhos conchonilho pulgão carafáce etc tá bom? e o matarex mata as lesmas então tá bom então falei sobre o enxofre né? não pode usar qualquer enxofre tá bom? tomem cuidado procurem o enxofre dime e também a outra dúvida era sobre a catleia bicolor planta de altitude então tem que saber o que vai onde e como e por que pra as vezes não comprar uma planta que ela não vai se desenvolver aí no seu cultivo tá bom? o sol virou vou deixar assim mesmo tá bom? agora vou mostrar umas cocitas pra vocês inclusive falar sobre isso isso daqui é um híbrido primário entre clovésia rósia com cataceto cirreaoides essa planta foi reproduzida e estava sendo vendida na chácara bela vista um híbrido de dois gêneros diferentes no entanto com afinidade cataceto e clovésia tem afinidade genética afinidade morfológica e etc e aproveitando pra falar pra vocês o seguinte esse período do ano agora outono, inverno diminui bem as regas tá? para que sua planta não apodreça muitas plantas mesmo sendo outono, inverno estão em floração porque muitas espécies de orquí de catacetos e outras plantas que tem afinidade com gêneros estão florescendo agora tá? por exemplo cataceto puro eu tenho vários com floração agora cataceto macrocarpo ainda é possível ver algumas florações eu estou vendo muito cataceto osculato também sendo publicado e consequentemente os híbridos né? apesar de que eu sempre falo que a maioria dos catacetos floresce mais na primavera e no verão tem um cataceto puro aqui do meu irmão que está em botões não desabrochou eu tenho duas plantas lá em cima que estão praticamente desabrochadas e na casa da Nisi também tem algumas plantas com botões no vídeo passado eu mostrei inclusive um vaso dela que está com duas hastes florais tá bom? agora nós vamos falar de outro assunto aborto de botões muita gente tem me perguntado sobre aborto de botões deixa eu ver se eu viro aqui e melhora melhorou mas vai ficar torto a galera tem me perguntado muito sobre o aborto de botões e e a não floração das espatas as espatas estão secando e não florescendo vários fatores excesso de adubo regar na hora imprópria mudança drástica de clima especialmente nós tivemos já uma transição de mudança de clima nós saímos do verão que é um clima muito quente e estamos entrando no outono onde as plantas começam a diminuir o crescimento o metabolismo tudo mas muitas orquídeas florescem nessa época várias cataleias estrangeiras e especialmente a cataleia valquiriana então vou usar esse exemplo aqui de cataleia valquiriana do meu irmão a planta desenvolveu os botões normalmente mas esse daqui especialmente não vai abrir não vai desabrochar o talinho dos outros botões estão verdes e desse daqui está amarelando a planta já está desidratando o botão e vai cair então as vezes uma mudança de temperatura uma aplicação de adubo defensivo fungicida no momento em que a planta está desenvolvendo os botões pode causar esse tipo de problema aqui essa planta aqui também do meu irmão o que é isso meu Deus a percevaliana é uma catala percevaliana é uma catala estrangeira olha só dois botões um já amarelou e vai cair não vai desabrochar então tem que dar sorte desse daqui se desenvolver bem então as pessoas ficam muito preocupadas com relação a a a esse tipo de coisa mas isso é mais comum do que você imagina claro que nós ficamos preocupados porque o que acontece vamos ter que esperar mais um ano para florescer caso a gente perca a floração novamente vou mostrar minha filhinha que eu estou muito orgulhoso dela não canso de admirá-la braçávula nodosa com braçávula revoluta eu preciso urgentemente refazer esse cruzamento para reproduzir ficou uma planta baixa compacta extremamente florífera essa planta já floresceu esse ano está florescendo de novo tem mais botões para florescer as flores ficaram grandes com relação ao tamanho da planta então eu acho que está dando um visual espera um pouquinho os evangélicos estão perdendo o rumo da espiritualidade funk pelo amor de Deus não tem nada a ver com isso me perdoem mas aí está vendo muito bonito achei lindo essa planta muito florífera e ficou muito harmoniosa esse cruzamento foi um cruzamento muito feliz mais uma sofronites para a alegria da galera gente sofronites está sendo uma sensação todo mundo está assim apaixonado e com razão e está surgindo muitos assuntos com relação a sofronite de cerno amarela porque é cara e blá 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 é cara porque é uma raridade é uma variedade que não se encontra com facilidade na natureza então realmente quem possui vai tentar ganhar dinheiro em cima disso vai aproveitar a oportunidade é o que a maioria das pessoas fazem né então mas eu creio que já tem pessoas reproduzindo essa planta por sementes né então quem sabe ela se torne um tempo mais comum e nós possamos ter essa planta em nossas coleções eu não tenho pressa eu acho eu estou calculando aqui que eu vou viver uns 250 anos então eu posso esperar aqui galera essa planta aqui não sei se vai dar para mostrar direito isso olha só essa planta é um cruzamento que a Márcia Sani Murimoto fez no orquidário colibri é catleia granulosa com catleia com BLC do origam gente ficou muito bonito né ficou muito legal e eu cruzi essa planta ano passado ou uns dois anos atrás eu não me lembro com catleia ametistoglossa eu coloquei polines de catleia ametistoglossa aí já sabe né vidrinhos filhotinhos diferentes para nós eu desci com filtro de papel que eu vou recolher umas cápsulas para levar para a venda nova do imigrante é para reproduzir e segunda-feira eu estarei mandando mais cápsulas para o laboratório para a Chacabela Vista alguns híbridos de cataceto que eu fiz gente agradecimento para o Sr. Jorge que tá goa que tá goa ele mandou mais adubos para eu experimentar ele havia mandado uma pequena quantidade da primeira vez né eu estou experimentando e agora esse daqui eu vou dividir com algumas pessoas que tem pequenas coleções para usar especificamente o adubo dele né é uma fórmula que ele criou então vamos ver o que vai dar eu tipo assim não posso falar né ainda se tá dando um bom resultado mas muitas pessoas me deram excelentes recomendações dele e na hora que eu tiver um parecer positivo vocês podem ter certeza que eu vou estar dividindo as informações com vocês e quem quiser já pode procurá-lo né para adquirir a planta aí sempre alguém tá falando de bromélia tal 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 né e aí eu queria fechar o vídeo essa bromélia variegata que tá florida aqui essa planta maravilhosa eu amei essa planta essa planta foi meu querido Gilmar Stephanie do Rio Grande do Sul que mandou pra mim mandou essa essa daqui e mandou essas duas aqui variegatas também eu sou apaixonado e dentre outras né claro mas eu gostaria de mostrar especificamente essas meus amores qualquer pergunta vocês podem perguntar fiquem atentos que eu já estou me preparando pra viajar quando eu voltar vou publicar o vídeo o primeiro vídeo a ser publicado vai ser o promocional beijão